O projeto SUDE, que junta França, Espanha e Portugal, reuniu sempre na FIEL para afinar estratégias, tendo em vista a melhoria na qualidade e na gestão das águas do Sudoeste Europeu. O município de Penafiel está a fazer, através deste projeto, uma eco-auditoria para identificar e resolver problemas relacionados com a gestão das águas. Estamos a fazer, como disse esta auditoria, alguns dos nossos sistemas de regas. E até estamos, por exemplo, um deles, num pequeno jardim, que estava a consumir quase tanto como o parque da cidade. E foi preciso perceber, através desta eco-auditoria, como disse, que essa situação estava a acontecer, que havia um conjunto de situações que podiam ser regularizadas, melhoradas e tornar mais eficiente a gestão, neste caso, da água. Esta reunião faz parte do projeto SUDE, que termina no próximo mês de março e que conta com um financiamento superior a 1 milhão de euros.